Galera, beleza? Olha só, hoje segunda-feira, agora é 1h38 da tarde. A gente recebeu um chamado aqui em Clevelândia mesmo pra fazer a higienização e a limpeza de um sofá. E tá chovendo, olha aí, ó. Chovendo e nós vamos lá, porque a gente não depende do clima, nem do tempo, porque temos os nossos secadores. Forte abraço pra vocês aí. Acompanhe os stories. Limpa a sua higienização sempre. Beleza, galerinha? Então tá aqui, esse aqui é o sofá. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse aqui já tá aplicado, escovado, já vai entrar pra extração. E aqui os outros, olha lá, ó. Galerinha, você que gosta de ver aí a sujeira que sai do sofá, dá uma olhada na que tá saindo daquele ali, olha aí, ó. Vamos descartar aqui. Viu? Olha aí, galerinha. Sofá pronto. Que hora é agora? Alguém tem hora? Me dizia a hora, hein? Tá seco. Pronto pra uso. São 7h47 da noite dessa segunda-feira. Top, 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 top. Forte abraço pra vocês. Muito obrigado aí ao Papai do Céu também, a confiança dos clientes. Bom dia, galerinha. Quarta-feira hoje, chovendo em Clevelândia. Dá uma olhada na água da capa dessas almofadas aqui, ó. Que maravilha, né? Partiu? Vou mostrar pra vocês o sofá. Aguenta aí. Muito bem. Então esse aqui é o moço dono das almofadas. Olha aí, ó. O sofá tem uns desgastes já bem sérios aqui no tecido. Mas isso não impede de fazer uma higienização bem profunda, bem top. Pra que ele fique limpo, cheiroso, livre de todo tipo de porcaria que acaba afetando a nossa respiração. Você sabe quais são elas, né? Beleza? Vamos trabalhar. E chove lá fora, ó. Beleza, gente? Segundo do dia, então. Dá uma olhada aqui, ó. É um sofázinho de dois lugares. Um sofázinho de família, né? Olha aí, ó. A gente vai tentar fazer o resgate dele, tá? Sempre jogando limpo com o cliente. E essa aí é a limpa-sul. Top! Vamos ver o que dá pra fazer. E aí, galerinha? Beleza? Então agora vamos começar a secagem aqui. A parte aqui, ó, toda a volta tá seca já. Agora foi pra cima aqui. A Vânia vai ligar o secador pra nós. Daqui a pouquinho tá pronto pra sentar e comer pipoca, beleza? Tá pronto o sofá, então. Agora são seis e pouco da noite. Olha aí, ó. Ficou algumas marquinhas. Que é delay, né? Mas em vista daquele sofá que nós mostramos pra você no começo. Olha só. Tá maravilhoso. Vai dar pro pessoal curtir. Sofazinho aí de... De herança de família. Olha só. Valor sentimental. Então eu vou começar... Gêneto aí de diante. Então eu vou começar... Eu vou anunciar... Vou colocar... In healthcare e ir.